Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra vocês 5 sinais de que você deve realmente observar antes de você se envolver emocionalmente com uma mulher. Então pega papel e caneta aí que você vai entender o que eu tô falando hoje. O meu nome é Raiz Cardoso, eu sou coadro especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje a gente vai falar sobre o que você precisa observar antes de você se envolver emocionalmente com uma mulher. Eu tinha falado pra vocês no último vídeo que eu postei sinais, né, também tipos de mulheres pra vocês não se envolverem, né? E hoje eu vou falar o que pode ser sinais positivos pra que você fala não, essa daqui, essa daqui tá indo pelo lado positivo, então essa daqui eu posso me envolver. Como eu tinha explicado pra vocês, ninguém vem com estrelinha na testa, então a gente não sabe. Então tem algumas coisas que a gente faz, como perguntas ou como testes pra gente conhecer essa pessoa melhor antes que a gente cometa um erro, né? A pessoa às vezes não quer nada com você, a pessoa às vezes está te testando ou te humilha ou faz algumas coisas assim, só que você tá tão envolvida emocionalmente com essa pessoa que você não vê, né? Ou você não quer acreditar que essa pessoa faça isso com você. Então é importante a gente observar tanto o lado ruim quanto o lado positivo, né? Tanto o lado bom quanto o lado ruim antes da gente se envolver. E hoje a gente vai falar um pouquinho do lado bom, tá? Antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. Então é importante que você ative a notificação pra que o YouTube envie esse vídeo pra você toda vez que eu postar, tá? Então se você gosta do meu conteúdo, ativa esse sininho aí pra você não perder, tá bom? E também segue a gente lá no Instagram, que lá também tem dicas diárias. E é lá que eu converso com vocês, que eu respondo caixinha de perguntas, que eu respondo direct e etc, tá bom? Beleza? Dito isso, então, vamos falar o primeiro sinal, tá? O primeiro sinal é quando ela não sente vergonha de sair em público com você. Aquela mulher que faz questão de pegar na sua mão, de apresentar você pros amigos e pra família, né? Que ela não vai ficar ali evitando sair com você ou saindo com você escondido ou indo pro lugar que não tem ninguém, né? Ou então aquela pessoa só sai com você de segunda a quinta, aqueles lugares bem discretos onde nenhum conhecido vai ver, né? Aí você já percebe que tem alguma coisa errada nessa hora. Pois é, essa aqui, ela não tem vergonha, ela faz questão. Chegou no lugar, pegou na sua mão. Esse aqui é o fulano, esse aqui é meu namorado, esse aqui é o cara que tá comigo, né? A pessoa que sente ali orgulho, né? De estar com você e não vergonha, tá? Próxima, gente. Segunda, ela se sente à vontade, né? Quando está com você e aí vocês conseguem ter um diálogo muito bom, muito positivo. Ela se sente tranquila quando você faz tipos de perguntas a ela, né? Quais tipos de perguntas? Já tem vídeo aqui no canal, né? Que é as perguntas certas pra você obter as respostas certas pra você conhecer melhor essa mulher. Essa mulher não tem medo de responder essas perguntas, né? Ela fala sobre a vida dela, ela fala sobre o passado dela, se você perguntar. Ela é uma pessoa tranquila em relação a isso. Ela está disposta a ser verdadeira com você, né? E falar abertamente sobre a vida dela. E espera, né? A mesma coisa de vocês. Então, cuidado aí pra quando você não vê esse tipo de qualidade. Porque isso pra mim é uma qualidade. Numa mulher e você ser o oposto, né? Você acabar saindo errado da história, etc. Vocês reclamam tanto que mulher não presta, mulher isso, mulher aquilo. Quando arruma uma que presta, vai lá e faz sacanagem com ela. É o que mais acontece. Aí depois vem, ai esse me ajuda a reverter. É o que acontece. Eu sei como é que é, tá? Terceiro sinal, gente. Essa mulher, ela muda os planos dela pra ficar mais tempo com você. Ela sabe que ela tem que acordar amanhã de manhã e que ela tem uma reunião. Então, o que ela faz? Ela muda essa reunião. Ou então, ela muda o programa do fim de semana com as amigas pra estar com você. Ou então, a pessoa tem ali mil coisas pra fazer, mas te encaixa. Isso é sinal de interesse, meu amor. Quando a pessoa faz isso, ela te quer, ela te deseja. Ela quer estar com você. É muito ao contrário de quando a pessoa, ai, eu tô ocupada. Ai, hoje eu não posso. Eu tive um cliente que a mulher até roupa pra, ela falou que não tinha pra sair. O que é isso, gente? Isso, primeiro, desculpa isso, rapaz. Quando a mulher quer, ela dá um jeito. Ela cancela compromisso. Ela sai sem roupa. Ela sai sem dinheiro. Ela vai atrás. Ela te leva. Ela te busca. Ela arruma alguém que leve. Alguém que busca. Quando a mulher quer, ela vai atrás. Ela dá um jeito, tá? Então, se essa pessoa não tá dando jeito. Se essa pessoa não tá mudando os planos pra dar um jeito pra ficar contigo, é porque ela não quer. Então, enfia isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Para de acreditar nessas desculpinhas esfarrapadas que elas arrumam. Ah, porque hoje eu não posso. Ah, porque hoje eu tenho um médico. Ah, porque hoje eu tenho que levar meu cachorro no veterinário. Porque hoje eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho prova. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Aí você fica igual um trouxa acreditando. Você vai ver onde você vai parar, tá? Quando a mulher quer, ela dá um jeito. Isso é fato. Não tem desculpa. Ela quer te ver, ela vai atrás, tá? Quarto, gente. Quarto sinal. Quando ela gosta de te ouvir, né? Quando ela se faz interessada nas coisas que você fala, nas suas coisas, nos seus problemas, ou nas suas soluções, no seu dia a dia, na sua família. Ela demonstra interesse no que você está falando com ela. Ela não é aquele tipo de mulher que fica... Ai, que saco. Tipo, doida para o programa acabar logo, né? Para a programação de vocês acabarem logo para ela ir embora. Ela não aguenta te ouvir falar. Ela não quer saber dos seus problemas. Ela não quer saber da sua vida. Ela não quer... Porque é muito engraçado. A gente fala que vocês, homens, precisam ser um bom ouvinte, né? Pegar ali as coisas que a mulher está te falando. Mulher gosta de atenção. Mulher gosta de falar. Mas, a gente tem que pôr em consideração aqui que o homem também precisa falar. O homem também quer alguém para ouvir, né? Que o homem também precisa dessa atenção. E é muito difícil a gente ver. Porque, infelizmente, as mulheres estão meio sem paciência. Vamos falar assim. Então, a pessoa ouviu você falar. A pessoa faz atenção. Se interessa pelo que você está falando. É um tipo de pessoa que vale a pena, tá? E, por último, o quinto sinal que eu vou falar aqui para você. É aquela que vê e planeja futuro com você. Aquela que inclui você no futuro dela. Aquela que, independente do que aconteça, a gente vai estar junto no futuro. Quando você está conhecendo, a pessoa já está fazendo plano para o futuro com você. Então, é um sinal também muito positivo. Porque é muito difícil duas pessoas que pensam completamente diferente sobre o futuro se envolverem, né? E aí darem certo. A não ser que os dois estejam dispostos a mudar estes planos. Então, se a pessoa quer mudar o plano, quer te encaixar na vida dela. Ver futuro com você. Olha, eu quero casar, quero ter filhos. Você também quer casar, quero ter filhos. Gente, dá certo agora. A pessoa não vai abrir mão do que eu quero no meu sonho por causa de ninguém. Então, está errado, né? A melhor parte do relacionamento é quando vocês dois pensam ali ou estão na mesma sintonia. E vocês trabalham para que isso funcione, isso dê certo tanto para um quanto para outro. Independente de qualquer coisa, vocês vão ficar juntos. Então, pense sobre isso, tá? Se você vê que tem alguém assim, você tem alguém que está conversando com você, você está conhecendo e tudo mais. Que está te dando esses sinais. Então, você saiba que você está no caminho certo. Que você pode se envolver com essa mulher que pode vir a dar certo este relacionamento. Vai com cuidado. Vai sem pressa, sem muita sede ao pote para não parecer que você está desesperado. E aí, acabar estragando tudo. Lembre-se que o diálogo é muito importante. Então, converse com essa mulher. Fale o que você quer, o que você pensa. Escute. Fala para mim o que você quer, né? Para que a gente consiga conciliar tudo e fazer isso dar certo. Porque, infelizmente, muitos relacionamentos não dão certo porque não tem diálogo, né? Porque a gente vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Quando vê, está muito apaixonado. E aí, de repente, começam as brigas, começam os ciúmes. Aí, começa a mostrar as garras, né? A mulher começa a mostrar as garrinhas. Ou o homem, né? E aí, um fere de um lado, um fere de outro. Não consegue conversar, não consegue resolver. E esse relacionamento vai lá e faz o quê? Acaba. Então, é isso. Precisa manter essa mulher interessada por você. Você precisa manter esse relacionamento bom. Você precisa... Porque, como eu sempre falo, gente, é muito mais difícil você reverter. É muito mais difícil você reconquistar. Porque você conhecer uma pessoa e manter essa pessoa interessada por você. E manter esse relacionamento duradouro, né? Um relacionamento saudável. Então, pensa sobre isso, tá? Vamos falar de coisa boa hoje aí. E aí, se você está desiludido. Ah, isso para mim, isso não existe. Existe. Se a gente trabalhar um pouquinho, a gente consegue, tá? Então, não desista. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa a joia. Compartilha. Peixe para o pessoal se inscrever. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.